O reggae veio da Jamaica, todo mundo sabe O reggae não é da Bahia, mas é bem cantado O reggae veio da Jamaica, todo mundo sabe O que você diria do nosso presidente Vou falar agora da nossa juventude Jovens em geral, aproveite sua saúde Porque o tempo passa sem você perceber Se liga garoto no que eu vou te dizer Robson Artes falou, galinha de um pé só Se enganar se envolver, jogar botão é melhor Chama Rafael, chama Cleiton Neto Vamos jogar botão pra ver quem mais esperta Complexo, incomplexo, caminho 19 Juventude, sem neurose Complexo, incomplexo, caminho 19 Juventude, sem neurose O vilão era foda, só marca real Com estigma, tem moral Vamos fazer rap, vamos se dar bem Uma cruzada de pé Um direito de mão aberta Tem dia bom de boxe E a eletricidade o completa O reggae veio da Jamaica, todo mundo sabe O reggae não é da Bahia, mas é bem cantado O reggae veio da Jamaica, todo mundo sabe GRC, estamos vivos Separados, mas ligados Marquinho casou com Dedé Neguinho casou com Fernanda Eu também me casei Mas me separei Cadê que eu? Deve ser militar Ele vivia sonhar A juventude passa, só fica as lembranças Dos nossos manos, amigos de infância Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer O reggae veio da Jamaica, todo mundo sabe O reggae não é da Bahia, mas é bem cantado O reggae veio da Jamaica, todo mundo sabe Vamos solta pipa, vamos espinar a raia Vamos jogar bachete, vamos no Black Bap Cleiton Neto falou, a vida é aprendizado pra liberdade Sorriu e brincou Quando isso era foda Pegava mulher pra caralho, vasilina era legal Fazenda grande, três e quatro Bons tempos, eu acho Vou falar agora, da nossa juventude Cadê Belo? Onde está J? Cadê o Hélito? Cadê Jal? Cadê Mano Bravo? O que importa é viver Acreditar, sonhar, sorrir E tentar ser feliz Jorge, cadê meu irmão? Como é que é? Onde estiver? Tia Luiz e Gui, Tindo, Muita Paz, Italu, Lucelânia, Cadillac e City Fight The King ou Fifaí, Super Nintendo, Playstation A juventude que vamos vivendo Os melhores prevalecem Pode crer, o Abisson Ache falou Isso aí O reggae veio da Jamais, já todo mundo sabe O reggae não é da Bahia, mas é bem cantado Pra todos os meus amigos de infância Muita paz, muita share, muita alegria Muita vida Que seja a origem da finalidade do ser Que possamos estar muito felizes A finalidade do ser Que possamos estar muito felizes E a fuerza, muita gente Então, você vai amar aqui Obrigado.